Com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão, vamos jogar com raça e com coração. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Bem-vindos ao canal Futebol É Votado, eu me chamo Victor, veio trazer aqui um pré-jogo Antes de Corinthians e Flamengo, meu palpite também, nem eu decidi meu palpite ainda, estou muito animado Mal consegui dormir, é um dia diferente, um dia que você vai dormir ansioso, você acorda ansioso Você fica o dia inteiro pensando nessa final e hoje tem Corinthians e Flamengo Flamengo e Corinthians para ser mais preciso lá no Maracanã, decisão da Copa do Brasil E já diria Adenor Leonardo Bach, vencer ou não vai ser consequência do jogo Mas a nossa cara a gente vai mostrar, vai Corinthians! Final, estou empolgado, estou ansioso, entendo a dificuldade que é o jogo Entendo como é forte o time do Flamengo, entendo que eles são os favoritos sim A serem campeões, mas o Corinthians é o Corinthians, meu Não tem como duvidar do Corinthians, não tem como achar que é impossível para o Corinthians Porque para essa camisa aqui, nada é impossível, nada é impossível Um time que já foi campeão do mundo lá no Maracanã, busca ser campeão no Maracanã mais uma vez Você duvida? Eu não duvido, eu acredito Eu entendo que o Flamengo é favorito, entendo que o time do Flamengo é mais forte Entendo que é um time mais montado há mais tempo Mas o Corinthians é gigante, meu, o Corinthians é gigante O Corinthians é que deve ter Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, Adson, ou Mosquito, ou Ramiro Yuri Alberto e Roger Guedes Essa trinca no ataque, Roger Guedes, Yuri Alberto e Renato Augusto Não tem como duvidar, não tem como duvidar de um time que tem esses três Que hoje eles estejam num dia inspirado Que hoje Cássio seja São Cássio Que eu acho que quando precisar do Cássio e vai precisar do Cássio Ele esteja mais uma noite iluminada Mais uma noite abençoada, mais uma noite de Cássio Aquelas noites que você olha Tem jogos que você vê o Cássio no gol e você fala Ele não vai tomar gol e ele não toma Corinthians e Chelsea é um, Corinthians e Botafogo em 2017 é outro O Cássio não ia tomar gol naquele jogo e não tomou Que Fábio Santos esteja num dia num Fábio Libertadores Santos O Fagner esteja na mais pura raça, sangue no olho e suor dentro de campo Balbueno e Gil tragam a experiência e a liderança que esse time necessita Que o Fausto Velho esteja numa noite inspiradaça Que o Duqueiroz finalmente tenha calma Duqueiroz, confiamos em você Podemos estar te criticando Mas no momento que você entrar em campo Você é Corinthians e nós vamos estar junto com você Duqueiroz Não se preocupa Duqueiroz Joga o que você sabe, o que você já jogou Você já enfrentou uma labomboneira lotada e jogou bem Duqueiroz Você consegue Duqueiroz Renato Augusto, dá aquela comemoração de novo Que você sai aqui com a camisa do Corinthians Vai pra galera da Fiel E a Fiel vai estar presente E o Alberto Kocherguet Joga em tudo o que vocês sabem E nosso ponta direita, seja Datson, seja Gustavo, seja Ramiro Que entre e entre pra honrar essa camisa que precisa disso Entendemos a dificuldade do outro lado Entendemos como vai ser difícil furar aquela defesa Como vai ser difícil segurar um ataque novamente com Pedro e Gabigol Com Arrascaeta Com Everton Ribeiro vai ser muito difícil Mas aqui é Corinthians Como tá o sentimento de vocês? Comenta aí embaixo, conta pra mim como tá Tô fazendo mais esse vídeo aqui Mas pra dar uma... Pra espalhar essa ansiedade aqui Quer dizer, espalhar não, diminuir essa ansiedade Porque o jogo não chega O jogo não chega, olha pro relógio Não passa a hora, não passa a hora e o jogo não chega E... Vai ser gostoso, vai ser gostoso de assistir Meu palpite pro jogo Eu ainda não defini um palpite Eu tô bem em dúvida assim Se vai ser 0x0 São Cássio nos pênaltis 1x1 São Cássio nos pênaltis Ou um 2x1 Flamengo Eu acho que pela lógica É um 2x1 Flamengo no tempo normal Flamengo campeão Essa é a lógica, essa é a lógica Mas quem liga pra lógica Quem liga pra lógica Aqui é Corinthians, meu Aqui é Corinthians Vamos dar tudo de nós Vamos ser felizes mais uma vez, Corinthians Por favor, Corinthians Há quanto tempo o Corinthians Não dá essa alegria pro corintiano Vamos lá, Corinthians Vai Vai dar, Corinthians Vamos, Corinthians Vamos Vai que dá, Corinthians Vai que dá, Corinthians Não pode desistir Tem que ir à luta E vamos, Corinthians Vamos, vamos, Corinthians Esta noite Teremos que ganhar Vamos, vamos, Corinthians Esta noite Teremos que ganhar É isso Eu só queria compartilhar com vocês Como eu tô ansioso Empolgado pra esse jogo Nem foi um vídeo com muito sentido Nem com muita lógica Mas aqui é Corinthians Quem precisa de sentido e lógico Nós vamos em busca do impossível E nós vamos conseguir Porque aqui é Corinthians Vai, Corinthians Vamos, Corinthians Muito obrigado por ter assistido Até aqui Deixa o seu like Inscreva-se no canal Comenta aí embaixo O que você acha do jogo Quem vai ser campeão Tamo junto Um beijo Um queijo Um caranguejo É nóis Tamo junto E vai, Corinthians Tchau